Tinha uns moleque lá que era muito bom, mano, entendeu? Que era muito bom, que poderia estar do meu lado ali nas Olimpíadas. Porra, imagina, tipo, eu conseguir criar uns moleque que tá do meu lado ali, tipo, dividindo o pódio, que eu criei, entendeu? Então, tipo, porra, e aí governo, solta, solta aí pra nós, só vai que volta. Será que tem uma imagem da comunidade de skate que é um pouco marginalizada? Tipo, talvez o governo fique olhando assim e falando, ah, isso não é esporte. Eu acho que ainda, meio que, tipo, ainda tem essa parada, mas a gente tá passando essa barreira. Tipo, isso aqui é uma prova que, tipo, o bagulho não é marginalizado. Tipo, mano, eu vou falar que nem o meu pai. Meu pai, ele me deu um skate em 2000, mano. Eu tinha a mentalidade que o skate, ele não era marginalizado em 2000, mano, entendeu? Então, eu já comecei a andar de skate e falei, mano, esse bagulho aqui é um esporte, entendeu? Não é uma brincadeira, tipo, de criança, entendeu? O bagulho é um esporte que meu pai me deu, tipo, como fosse uma bola, uma prancha. Tipo, um bagulho, mano, até a prancha, mano, tipo, meu pai me deu. Onde que o bagulho era mais, tipo, assim, era igual um marginalizado que nem o skate, mano. Entendeu? Era a mesma fase. Então, seu pai mesmo sendo policial, ele não tinha uma visão ruim por skate? Não, ele andava de skate comigo. Ele andava de skate comigo. Ele andava, seu pai era skatista também? É, o meu pai, ele andava de skate comigo. A gente andava junto, ele mandava os flip, mandava as paradas lá. Tipo, eu andava de skate comigo. A gente evoluiu junto, assim, ó. Pode crer, dá, né? Mas ele já é um tiozão. Aí não dá, aí não dá. Surf é parecido com andar de skate? Não, totalmente diferente. É? Totalmente diferente. Mas se você sabe andar de skate, você aprende melhor, mais fácil? Mais fácil. É mais fácil. Negócio de instabilidade. Então, é, total. Então, se você consegue andar um pouco de skate, assim, ó. Tipo, só pegar o skate, sair remando e dar umas viradas assim, mano. O surf vai dar, tipo, um stepper up um pouco a mais. Vai ser um pouco, tipo, vou... Ah, passei uma fase. Entendi. Entendi. Então, pode até te ajudar no skate treinar surf, de certa forma. Total, total. Isso me ajudou bastante. Porque o seu Fábio andava de skate ao mesmo tempo. Lembra de uns skatinhos que era de dedo? Tu brincava com aquela porra? Brincava, brincava. Todo mundo brincava com essa porra. Fazer um... Eu tinha uns ali... Tu brincava também? Também, velho. Mas sabe o que é maluco? Sabe o que é maluco? Isso é 2000, 2001, por aí. É, eu tinha um amigo, o Rodrigo, que ele era... Ele andava de skate, tá ligado? Andava, chegava com aquelas calças, porra, largona, narriada, pá. Parecendo a cueca, baixa, camisa grande pra caralho. E com a porra do skateinho do dedo, assim, na escola. Aí ele conseguia fazer com o skate... Ele fazia... Ele conseguia pular, ele ficava que assim, de repente pulava com o skateinho. E tinha um outro bagulho que ele ficava que assim, pulava, rodava ele, ele caía certinho, ficava, caralho. O cara fazia com o pé, fazia com a mão, fazia com a porra toda, sinistra essa parada aí. E aí